Opa, muita gente aí, olha só, todo mundo vindo aí pra antecipação, fala aqui com a gente, qual seu nome? Oi? Seu nome é? Licênia. Licênia, dona Licênia, o que a senhora achou aí dessa antecipação aí? Ótimo, 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 todo mundo precisa, prefeito, ó, tá ótimo, posso aumentar só um pouco, mas não é melhor? Boa semana a semana pra vocês todos. Valeu, até logo.